Chuazeiros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Famosos no Basquete. E hoje eu tenho a honra de falar pra vocês desse cara maravilhoso chamado Tom Brady. Ou Tom Brady? Ou Tom Brady? Sei lá, mas é esse cara que a gente vai falar hoje. Antes de começar esse vídeo maravilhoso, olha só o que nós temos aqui. Nós temos essa peita maravilhosa do Harden autografada por ele mesmo e ela pode ser sua. Basta você, ó, seguir aqui as nossas redes sociais, a da Gabi, do Gui, da Carol, a minha, do Chuá. Assim que a gente bater as metas, esta camiseta pode ser sua. E já aproveita e deixa o seu like, porque fortalece muito pra gente. E deixa nos comentários qual famoso que tá ligado no basquete que você quer ver aqui no próximo vídeo. Aquele mais votado aparecerá nos próximos, beleza? Bora pro vídeo! Thomas Edward Patrick Brady Jr. Este é o nome de Tom Brady, que nasceu em 3 de agosto de 1977. Atualmente ele tem 42 anos. Você pode conhecer Tom Brady por dois motivos. O primeiro motivo é por ele ser um jogador de futebol americano. E o segundo motivo é por ele ser marido da Gisele Bündchen, mais conhecido como Giselo. Se você conhece ele só pelo segundo motivo, eu vou fazer uma breve introdução sobre este jogador maravilhoso que é Tom Brady. Tom Brady é um jogador de futebol americano que joga na posição de quarterback. O que seria quarterback, Bruno? Eu não tenho ideia, eu não conheço nada de futebol americano. Quarterback é o cara que lança as bolas. Ele é o responsável por armar o jogo. Ele jogou do início até a última temporada, ele jogou no New England Patriots, agora ele foi trocado. Ele vai jogar no Tampa Bay e Bucaneers, mas foi no Patriots onde ele fez a fama dele, onde ele é conhecido como o deus do futebol americano. É como o Michael Jordan do futebol americano. Por que ele é conhecido como um dos maiores do futebol americano? Eu vou te explicar, olha só esses números. Nove participações do Super Bowl. Dessas nove que ele participou, ele ganhou seis. Não existe nenhum jogador de futebol americano que tenha seis títulos na NFL. Foi quatro vezes eleito MVP do Super Bowl e três vezes ele foi eleito o MVP da temporada regular. E ele tem uma porrada de outros números que eu não vou ficar aqui falando, mas só por esses pequenos motivos ele é considerado um dos maiores ou o maior jogador de futebol americano da história. Vamos ao que interessa. Eu quero falar aqui pra você por que eu trouxe ele num canal de basquete. Porque ele se relaciona muito no mundo do basquete e tem algumas informações extremamente relevantes. A primeira, eu vou contar que no high school ele já jogava basquete, então ele já tinha uma afinidade pelo basquete. Quando ele foi pro college, aí ele se firmou de vez no futebol americano e foi onde ele construiu toda a sua história. Aí ele foi para o New England Patriots. Na cidade do New England Patriots, quem é que comanda o basquete? Boston Celtics. E ele tem uma enorme relação com o time. Eu trouxe aqui dois motivos legais pra mostrar como ele se relaciona bastante com o time da NBA. Tom Baird se relacionava tanto com o Boston Celtics que ele era grande amigo do Isaiah Thomas. O Isaiah Thomas, pra quem não lembra, é armador do Boston Celtics, que jogou por muito tempo lá. Foi um excelente jogador, porém foi trocado para o Cleveland Cavaliers logo após ele ter feito uma excelente temporada. E ele teve uma partida que ninguém se esquece, que foi logo um dia depois da sua irmã falecer. Ele jogou bem, entrou na quadra chorando e tudo mais, mas ele foi lá, jogou, ele amava muito o time. E logo após o Isaiah Thomas ser trocado, o Tom Baird foi lá e mandou uma mensagem pra ele perguntando se estava tudo bem, se ele precisava de alguma ajuda, o Isaiah Thomas agradeceu bastante. E o Isaiah Thomas depois declarou que a ideia dele com o Boston Celtics era ser o Tom Baird de Boston Celtics. Porque em Boston já tinha o Tom Baird no New England Patriots. E como ele é uma enorme referência, o Isaiah Thomas se espelhava nele pra ser uma das maiores referências no basquete. Ou seja, olha que moral que o Tom Baird já tem com os jogadores de basquete. A segunda, e essa eu não sabia e é muito legal, lembra na época que Kevin Durrell foi sair do Oklahoma, então ele era free agent, e tinham vários times sondando ele, então ninguém sabia pra onde ele iria. Antes dele ir pro Golden State, ele foi fazer uma reunião no Boston Celtics. E sabe quem estava sentado lá dentro nessa sala de reunião? Tom Baird. Ou seja, o cara tem tanta moral e ele gosta tanto de basquete, que ele sentou nessa cadeira e falou agora eu quero fazer o Boston voltar a ganhar. Então eu vou colocar aqui o meu dedinho, vou botar aqui o Kevin Durant aqui no nosso time. Então ele participou da reunião do Boston Celtics para tentar trazer o Kevin Durant. Mano, que moral. Imagina, você entrar na reunião pro time, o time tá querendo você, tudo mais, na hora que você sente, tá o Tom Baird lá falando, então, a gente precisa de você. Que moral. Tom Baird é uma das lendas do esporte. E quando você se torna uma das lendas do esporte, é óbvio que você se torna amigo das lendas dos outros esportes. Então ele era muito amigo de Kobe Bryant. E eu quero deixar aqui uma dica muito legal pra você. Logo após o falecimento do Kobe Bryant, ele escreveu uma carta em homenagem ao Kobe, mostrando o quanto Kobe era importante para o basquete. E não só para o basquete, mas para todas as pessoas que se encontravam com ele. Procure essa carta aí no Google, que vale muito a pena. É uma carta muito bacana que o Tom Baird deixou pra ele. E eu quis também trazer aqui, eu acabei de falar que ele é amigo das lendas. Mas ele não é amigo de qualquer lenda. Ele é amigo de Michael Jordan. Eu tenho aqui duas motivos legais pra mostrar pra vocês o quão brother, o quão parça... Mano, olha o grilo de Michael Jordan que ele é. O primeiro é que em 2006, Jordan gosta muito de jogar golfe e ele realizou um campeonato de golfe. Ele chamou nada mais ainda menos que Tom Brady pra ser sua dupla nesse campeonatinho. Tom Brady, vamos jogar aí. Tem tudo gravado aí no YouTube, se você quiser assistir, tem todo o campeonatinho lá jogando. E adivinha quem foi campeão? Aí eu te falo assim, tem a lenda do basquete e a lenda do futebol americano. Quem que foi campeão? Exatamente, a dupla foi campeã. Os dois se juntaram e foram campeões nesse campeonato de golfe. E aí, se eu pudesse assim, vamos trocar uma ideia aqui. Você que é do basquete, você que curte bater aquele rachão. Se você tivesse que escolher uma pessoa na sua vida que agora ela apareceria pra você jogar um rachão agora. Com certeza, em 99% ou 100% das escolhas estaria Michael Jordan. E tem um vídeo dele tirando, jogando um racha com o Michael Jordan. Simples assim, rachão. Ah, vamos lá, o final de semana aqui, sabe quando você bate um... Você chama no WhatsApp do seu amigo e fala assim, vamos jogar um rachão? Então, era a mesma coisa, o Tom Brady deve ter ligado pro Jordan e falou assim, vamos jogar um basquetezinho hoje, eu tô afim, vamos lá. Olha que moral, meu Deus do céu. Além de tudo isso, ele sempre está em jogos de basquete, ele sempre está assistindo, ele gosta muito de basquete. E eu trouxe aqui duas curiosidades legais sobre o relacionamento do Tom Brady com o basquete. A primeira é que nessa última temporada da NCAA, o Tom Brady fez uma partida junto com o Julian Edelman, que é o wide receiver que jogava com ele no Patriots, e o Tim Fallon. E nessa época, ainda não sabia para onde o Tom Brady iria. Se ele iria renovar com o Patriots, se ele iria aposentar, se ele iria pra outro time. Então, gerava uma enorme especulação no mundo. E aí o Julian Edelman, nada mais, nada menos, disse, na hora que a câmera foca nele, ele manda um assim, ele tá de volta, ele tá de volta. E aí quando chega na... isso é leitura labial, né? O Tom Brady meio que dá uma olhadinha pra ele, fica meio sem graça, e aí não dá pra entender a leitura labial. Uma galera diz que é uma coisa, mas parece que ele disse, eu não estou voltando. E realmente ele não estava voltando, ele estava indo para outro time que era o Tampa Bay, Buccaneers. E essa aqui é muito legal, essa outra curiosidade que eu trouxe. Na linha ofensiva do Patriots, aí você vai me perguntar, Bruno, antes de tudo, o que é linha ofensiva? A linha ofensiva são os caras que ficam na frente do quarterback, protegendo ele da defesa, pra ninguém conseguir pegar ele. Tem um jogador que protegia o Tom Brady no New England Patriots, que o nome dele é genial. O nome dele é Shaquille Olajuwon. É uma mistura de Shaquille O'Neal com Raquinho Olajuwon. Olha só, e aí o cara contou que a mãe dele era muito fã do Shaquille O'Neal, do Raquinho Olajuwon, e queria que o filho dele fosse jogador de basquete. Aí deu o nome de Shaquille Olajuwon. Olha que coisa maravilhosa. Só que ele acabou não indo para o basquete, acabou indo para o futebol americano. Tudo bem, conseguiu ir para um time profissional, olha que coisa maravilhosa. Esse foi o vídeo de um pouco da relação de Tom Brady, esse de um dos maiores jogadores da história do futebol americano, que pode ser considerado o Michael Jordan do futebol americano, no basquete. Se você sabe de mais histórias do Tom Brady no basquete, deixa aqui nos comentários que eu quero ver, eu quero ler de todo mundo. Se você quer ver outro famoso aqui que se relaciona bastante com o basquete, deixa nos comentários, aquele mais votado com certeza vai aparecer aqui no próximo programa. Deixa seu like, compartilha para os seus amigos que são fãs de futebol americano. Aquele que não é fã de futebol americano, você compartilha e fala, olha o cara, o cara estava dando até moral para o Kevin Durant e para o meu time. Olha que bacana, olha que coisa da hora. Um beijo, até o próximo programa, tchau.